Música Meu amor, fico tão triste Não ver-te o ar, uma coisa Meu amor, fico tão triste Não ver-te o ar, uma coisa Só por me veres sair Para ir cantar o fórum Só por me veres sair Para ir cantar o fórum Eu bem sei que tu não gostas De me ouvir cantar o fórum Eu bem sei que tu não gostas De me ouvir cantar o fórum Mas não precisas mostrar Esse teu ar tão zangado Mas não precisas mostrar Esse teu ar tão zangado Eu não sei qual a razão Desse teu ar, uma coisa E eu não sei qual a razão Desse teu ar, uma coisa Se dentro do coração Meu amor, solto-me o fórum Se dentro do coração Meu amor, solto-me o fórum Um itu, de um deles Para ir cantar o fórum Para-me sentir frio 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 Para não ver o teu ar, um zangado E ver sim o teu sorriso Quando eu cantar o faro E ver sim o teu sorriso Quando eu cantar o faro